Braga Fotografia é uma empresa fotográfica social, ou seja, fotografamos e filmamos casamentos, bailes de debutantes, newborn, que são ensaios fotográficos de recém-nascidos até 14 dias, ensaios infantis com fantasias no estúdio ou em parques da cidade ou em sua residência, além de festas e aniversários infantis. Fazemos os ensaios de newborn em nosso estúdio ou em sua própria casa. Facilitamos o pagamento. Para casamentos, nós temos cerimonialista, juiz de paz, 4 carros conversíveis para levar os noivos e filmagem aérea. Fazemos lindos álbuns de vários modelos. Fazemos fotos impressas de vários tamanhos. Fazemos quadros e banners com as fotos escolhidas por você. Temos serviço completo de fotografia e filmagem. Venha conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Agende horário e faça orçamento personalizado. Nós estamos à sua disposição. Entre em contato pelo telefone 19 3261 4279 ou pelo WhatsApp 19 98369 2505. Atendemos em toda a região de Campinas. Braga Fotógrafi, deixe minha câmera te surpreender.